Esse DJ tá bom? Me viu passar de nave Me viu passar de nave Só porque eu sou traque Fazer o que se é assim Elas vêm jogar pra mim Sou maloqueiro, né, tô Não, tá gravando aí Não, não Tá, não tá nada Tá sim, não Tá mesmo? Mentira, tá Ela postou no Facebook Que tá cheia de tesão E que tá cheia de vontade Eu saquei logo na hora Porque sua novinha queria Compartilha, fala com as amiga Compartilha, fala com as amiga Hoje toda consultiva Toma surrada e pica Compartilha, fala com as amiga Revoadinha com as amiga Hoje tu tá com sorte É a tropa do amigo O bagulho tá doido Te liga, parceiro Te liga, parceiro Boa, passa a visão Tem um cupim Chame que embarque Vai chorar um retizão O bagulho tá sério Te liga, meu nome Te liga no papo Que eu vou te falar Partiu pro setenta Tá com os aliados Torrando na band Nos bancos da praça Aguá de bandido Pra nós não falta É rei de limbo No copo das garrafas Ela vem falando Vamos pra casa Que ela quer dar Bombada na cara Chegando na base Quase pelada Ela chocou Na minha gocara Tu gosta de bandido Ô mina safada Já tô imaginando Descentando no quadrado Ela não para Ela não para Cheia de disposição Pra jogar na minha barra Tu gosta de bandido Ô mina Me quimba Vem assim Passa a visão Tá chocou Te liga 2021 Não vai tacar uma assim Tipo assim Tá ligado Me viu passar de nave Só porque eu sou drag Fazer o que se erra assim Elas que é o vulgo nandim Sou maloqueiro narrador Com o bolso cheio de indidim Fazer o que se erra assim Elas vem jogar pra mim Ninguém com o bolso forrado Com o bolso cheio de indidim Vou dar um punho na lalacoche Que antes não tinha condição Vem minha coroa feliz Tudo que eu posso Meu irmão Isso aí tá bem É